Professor vive de caridade? Responde para mim, qual profissão vive de caridade? Dá para dar uma lidinha, só uma lidinha no meu trabalho? Eu não sei se você já entrou em alguma padaria, em algum bar e estava escrito assim, só a pontinha do café, um real, só o copinho sujo, um real, só o tiragosto, um real, café, um real, se bem que eu duvido que ainda tenha café de um real, mas não importa. Gente, presta atenção, a gente recebe algumas perguntas e às vezes é complicado, porque o professor Fábio vai explicar melhor, acompanhe esse vídeo até o final. Ah, tem outras perguntas que a gente recebe que é assim, você não teria um TCC pronto aí para arrumar? Você faz o TCC? Eu pago. Olha, o professor Fábio é quase que um monge tibetano. Mas ele fez um desabafo numa live que eu resolvi recortar e mostrar para você, porque afinal de contas é o nosso trabalho e a gente passa por cada situação envolvendo orientação de TCC. Se você acompanha aí esse vídeo e deixa no comentário o que você achou, se a gente está certo, se a gente está errado, vai lá. Ótimos estudos para você. O WhatsApp é bom, mano, no fim do ano ou no meio do ano, pedindo ajuda desesperadamente para o TCC. E a gente ajuda aqui, vai respondendo perguntas. Mas se eu tenho que ler, ou ler só um pouquinho o meu trabalho para ver se o meu trabalho está bom, aí eu falo, isso é o meu trabalho. E aí o meu trabalho, nós temos o TCC Agora Vai, você precisa desse tipo de ajuda, estamos aqui para ajudar e aí já não é esse trabalho gratuito de responder as questões, estar aqui ao vivo dando conteúdo. Mas sim, nós temos lá o TCC Agora Vai.com.br, barra aprovado, em que nós temos a orientação e temos um curso passo a passo lá dentro. Então é um bate-bola entre fazer as tarefas do curso e tirando as dúvidas com a gente para construir o seu TCC. Então quando você pergunta isso, é difícil a gente, a gente fica até meio chateado. Putz, parece que a gente está sendo chato e não querendo ler, mas nosso tempo custa. Nós temos que trazer o pão para casa. E beleza, só que essas pessoas não são mal intencionadas, aí vem a parte do desabafo. Eu tenho que entregar o meu... Você foi o dia antes de ontem, hein? Não vou, obviamente. Professora, eu tenho que entregar o meu trabalho depois de amanhã? Posso? Putz, pode entrar, mas depois de amanhã é muito complexo. Ah, não, é só o projeto. Lembra que normalmente o TCC é dividido em dois, projeta aquela primeira parte, que normalmente seria em tema, problema, objetiva, às vezes justificativa, e algumas bibliografias para complementar. Cada faculdade ou universidade tem as suas peculiaridades, as um pouco mais e um pouco menos, tá bom? Beleza. Aí ele pergunta assim, você não tem um TCC para arrumar para a gente? Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Ou o outro clássico. Vocês fazem o TCC? Não. Quem faz o TCC é você, que tem a responsabilidade de fazer o TCC. Inclusive, se alguém faz o TCC para você, ou você pega um TCC pronto de alguém, isso é crime. De verdade, eu sou obrigado a falar, já tinha o óculos de novo, a gente fica bem bravo, eu ia usar a palavra, vou usar a palavra feia mesmo, tá? Vocês me perdoem agora, já passou quase 11 horas. A gente fica bem puto com isso, porque nós temos uma fase no Brasil que a gente reclama do governo dali, do governo de lá, do chefe de lá, da corrupção de lá, e pô, velho, você vai falar que vai comprar, ó, até bate na mesa, que vai comprar o TCC, você está fazendo a mesma porcaria que esses caras estão fazendo, entendeu? Aí a gente perde a moral, se uma situação dessa. E não é pouco que isso acontece, nosso celular bomba com essas coisas. Agora, nessas semanas, já não é o primeiro, eu já fiz vídeo só de desabafo desse tipo. Lembrando que eu venho do judô e eu sou de dois esportes hoje aí, que eu dou treino e tudo mais, além da parte acadêmica, que é do judô e do triatlon. Aconteceu uma situação, um trabalho que nós fizemos na faculdade, na época, e por acaso o professor era amigo do nosso professor judô, e deu um problema, e um dos nossos colegas não fez o trabalho, ele copiou e tiveram dois trabalhos iguais. Só que nosso professor não perguntou qual, nós éramos seis alunos da mesma sala, foi um grupo para a faculdade, apanhou todo mundo de schneide, uma espada de bambu, essa espada aqui. eu apanhei com isso aqui, eu não sabia nem por que eu tinha apanhado naquele dia. Naquela época, estou falando de mais de 20 anos atrás, o professor era igual ao pai, o professor Raiz, ele batia primeiro, depois perguntava quem fez, então a gente apanhou, ele falou, vocês fizeram isso, quem fez isso vai fazer aquilo, não quis nem saber de nome. Aí ele falou, faça uma porcaria de trabalho, mas aí esse trabalho é seu, e você arca com a nota que você acabou disponibilizando de tempo, de energia, de dedicação a esse trabalho. Simples assim. Simples assim. E se você não teve tempo, arca com a DP, ou a repetência desse trabalho. Normal. E eu levo isso para a vida. Faço besteira, não sou perfeito, às vezes me enrolo, e quando me enrolo, eu pago o preço por ter me enrolado. E assim o mundo segue e a gente vai aprendendo. Acabou uma ação de zabafo, mas ela é muito importante porque às vezes a gente fica muito bravo quando recebe... Quando a pessoa pede nosso trabalho de graça, a gente fala, putz, a gente só tem medo de ser indelicado. A gente entende os desesperos da pessoa querendo orientação, querendo ajuda, e além para ler o trabalho. Mas esse também é o nosso trabalho. E se a gente fizer essa caridade, como a gente sobrevive. Isso, beleza. Isso não é um desabafo, putz, é ruim. A gente fica até sem jeito de como eu vou comunicar isso, eu vou parecer... Parece que quando eu falo que é o seu trabalho, que você vai cobrar, você está sendo mesquinho. Não, mas é o nosso trabalho. Simples. Mas é uma situação do tete-a-tete de falar não, de falar, putz, se inscreve lá, é complexo. Agora o outro é crime. E aí não dá para discutir. E aí não dá para discutir. E aí não dá para discutir.